Ministra de Finanças, Sara Lobo Brita, xatou assunto, neia, foi em rala audiência ao Comissão C, nebetrata, assunto Finanças Públicas, ira, Parlamento Nacional, semana, neia. Governante, neia, tete, prozeito, atosida, ratnulo, recentulo, Ministério de Obras Públicas, ralou na pagamento, tambanei, governou lá, ia ou na dívidas. Inscreva-se, nabar, discussão, hoje, se valeu, ira, postura, orçamento, se hala e liuba, ira, saldo, sernevema, que se caixa, tesouro, nia, saldo, serraio, nia, portanto, isso, se hala, discussão geral, se daba, ira, finanças, nia. Colhamos com 143 projetos, um informa que 143 projetos, 90 e tal, 6 anos, e em 2020 o realçamento da fala de projetos também, mas é em curso. A discussão gerada. O orçamento tem a reunir o Rua Nulo, Ministro de Obras Públicas, propõe um milhão atos do Rua Nulo Recém. Celestina Teles, Elugayo, Díamén.